Olha, Polegar, um dos grupos mais famosos da música e da televisão. É... Será que eles se dariam bem atualmente ou não? Então, gente, quem vai revelar isso é o Rafael Ilha, um dos integrantes aí do Polegar. E parece que tem algumas diferenças, inclusive teve um que foi embora no meio do show, depois de receber o cachê, após o reencontro do grupo. O Rafael Ilha fez essas revelações para o Rafinha Bastos e a Firmus. A Firmus, sabe o que ele disse? Ele falou que tem uns balas, uns malas no grupo. Malas? E tem dois aí que ele se dá bem. Roteia! Então, ele que fala. E ele disse que principalmente como o Ricardo, baterista do grupo. Olha aí o que ele fala, gente. Revelações. Falando disso, como é que tá a galera do grupo? Do relacionamento com eles, como é que é? O Ricardo é bem louco. Não, ele é mala, né? Ele é mala. Gente boa, mas... Ele é muito fino, né, gente? Gente, assim, a gente tá falando que é gente boa, mas não é tão boa. A gente quis fazer um remember, né, de uns 5 anos. Eu não queria participar, os caras me convenceram, né, tal. Falei, não, beleza, vamos fazer. Tudo bem. E depois disso, teve um... Fizemos alguma coisa, mas aí... Quando fomos fazer um show. Mano, aí daqui a pouco, o Ricardo sumiu no meio do show. Ele recebeu o dinheiro, mano, e foi embora. Ele recebeu o cachezinho lá e se picou. Vazou. Aí, meu... A gente tava, né, fazendo... O Alex tinha preparado umas bases. E eu falei, meu, eu não vou voltar tocando, porque eu nunca gostei de tocar. Aí o Ricardo foi pra bateria, o Alan no teclado, né? Teve que tomar umas aulinhas, o outro, né? Na guitarra, o Alex no baixo, e assim foi. Aí, mano, daqui a pouco sumiu a bateria. Aí depois desse dia, nunca mais. Ele falou, tá bom já. Aí eu falei, Alex, não dá, irmão. Tá bom já. É, não dá mesmo. Pra reencontrar os caras, deve ter sido legal. É, aí foi, não, não, engraçado, né? Engraçado. Legal, não é, né? São pessoas de personalidade. Muito diferente. Caráter, diferentes. Então, muita coisa. Mas os que eu falo até hoje, assim, que eu falo bastante em encontro, é o Alex e o Alan. É? Depois a gente fica sabendo tudo que acontece, né? Agora, além disso, o Rafael Ilha revelou que uma famosa queria ficar com ele lá na época do sonho maluco do Gugu. Vocês sabem quem é? Quem? Uma famosa linda. Naquela época, né? Porque hoje em dia... Vamos ver. Ele vai contar. Olha aí, ó. Ai, vamos fazer Serginho Grosman, né, cara? Aí, pô, super bacana, Débora Seca. Ai, meu sonho, escrevi 150 cartas pro Gugu pra poder fazer um sonho maluco com o Rafael. que o que sua apaixonada era apaixonada no Rafael. Vamos fazer hoje, cara. Agora, hoje não podia, não poderia fazer, porque ela já era casada também. Débora Seca. Débora Seca. Que linda, hein? Caraca. Ela fazia na época confissões de adolescente. É? Revelações do Rafael Ilha. Eu tenho um recadinho pra dar agora, olha só. Sabe o que é que os caras montam esses grupos? Os empresários montam o grupo e tal. Mas ele vai fazendo a seleção pelo que ele acha que é o correto. Não é por afinidade. O Rafael Ilha não pode falar nada dele, porque ele veio no Instagram da gente e xinga a gente. É verdade. Então manda um abraço pra ele. Ô, Rafael Ilha, te amo, viu, cara? Ele abraça, não vai falar mal de mim, não. Eu não vou falar nada. Um dia fui brincar com a pilha, quase me ferrei.